Fala galera, aqui é o Márcio. Como a onda aí agora é de inteligência artificial, eu resolvi trazer para vocês essa ferramenta aí que tem no C.A.R.T., que é de imagem para imagem. E eu fiz esse desenho ali no Adobe Photoshop e deixei ele chapado, sem luz e sombra, sem trabalhar luz e sombra. Apenas apresentei ele chapado aí, coloquei lá em cima uma opção para poder ter uma referência para a transformação do desenho em uma arte diferente. O lore dele aí eu coloquei como se fosse desenho de... do personagem daquela... ai caramba, fugiu o nome. É o do R do GTA, né, do personagem do GTA. Deixei ele criar aí, ele demora um pouquinho, no outro estilo nem... Nem eu vou deixar ele na íntegra aí para vocês verem como é que ele ficou. Ele deixei ele... demorou um pouquinho, não sei se essa demora também tem a ver com a minha internet, com o meu PC. E também deve ter muita gente usando, né, porque essa inteligência artificial está de graça. Ele dava umas 200 fichinhas para você transformar por dia, o lore já começou a cair para 150. Então é bem capaz de, conforme passado o tempo, ele não deixar mais isso aí de graça, né. Deve querer cobrar e não deixar mais de graça para a galera. Mas o resultado dessa arte aí está ficando bem interessante. Olha lá, ele está começando a transformar. E vocês vão ver aí, olha lá, ela já transformada. E botou uma cor, botou, né, botou luz e sombra, trabalhou, deixou um pouco mais 3D. Gostei muito desse resultado. Por sua vez, eu resolvi também fazer ele com... já com acabamento de luz e sombra, né. Então eu continuei fazendo esse trabalho, né, que eu exportei a foto chapada justamente para colocar aqui no SeaArt para ver como é que ia ficar. Lembrando que eu estou usando aquela parte de imagem para imagem e usando todos os recursos ali. que é aquela primeira opção ali, que eu não sei falar inglês, mas para Babs e o lore, o lore é justamente o do GTA V, né, do GTA V, né, do GTA V, né, do GTA. Então eu fui ajustando, coloquei ali no ponto de 1, tá aí no vídeo no 1.4, 0.4, e ali eu gostei do lore por 6.5 para não ficar, vai não interferir muito. E o resultado disso aí também vai ficar bem interessante, mesmo depois que eu coloquei a luz e sombra. Esse aí já tinha feito, eu já tinha feito o teste anteriormente. Então eu estava fazendo para vocês verem ali, até salvei, né, o meu trabalho ali. Porém, eu estou fazendo novamente para que vocês possam acompanhar e ver como é que fica bem legal o resultado. E não foge muito do desenho que você fez, né, porque eu simplesmente não deixei ele, fiz as regulagens ali, não deixei ele fugir muito do meu desenho original. E aí, se vocês quiserem ver aí como é que foi feito esse desenho original aí, né, que na verdade foi o Frankensteinzinho. Eu peguei já um desenho de um artista, como eu tenho a foto de uma outra pessoa, e criei esse desenho aí. E vou deixar aí no card para que vocês possam ver como é que foi o processo da criação aí desse desenho. E aproveite que essa ferramenta ainda está de graça, né, porque já começou a diminuir as pontuações aí. Então dá para vocês aí que sabem desenhar, explorar bem a ferramenta, entregar um trabalho bem bacana aí, e facilita bastante a nossa vida aí para quem trabalha aí com parte de desenho. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar também o link aí do C.Arte abaixo aí para que vocês possam dar uma olhada na ferramenta, é bem legal, também interessante. Aproveito que ainda está de graça. Vou deixar o link do meu site também para que vocês possam ver os meus trabalhos e alguns cursos que eu deixo sempre lá no meu site, para que vocês possam dar uma acompanhada. Entra lá, sem compromisso, dá uma olhada. Eu estou sempre colocando algum artigo, alguma matéria lá, bem legal aí no blog. Dá uma olhadinha lá para ver se vocês se interessam com algum desses meus trabalhos, algum dos meus artigos. Acho que o Vila e Mestre tem alguns artigos bem interessantes lá, tirando dúvida tanto de desenho digital quanto de desenho tradicional. Então, o vídeo já ficou grandinho, né? Eu não sou muito de deixar o vídeo grande, eu gosto de deixar o vídeo bem curtinho, até porque os vídeos grandes aqui no canal quase não têm visibilidade. Mas, deixe o seu like, compartilhe aí para me dar uma força. Um forte abraço a todos e valeu!